Música Deus seja louvado Senta no ar, mas no trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração Que fica situada na Avenida Belcorreia Guimarães, número 1284 No Vila Rica, próximo à esquina do Senai Onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta Das 19h30 às 20h30 Estamos transmitidos ao vivo da cidade de Pindamonhangab Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países Porta abaixo não está ligado, né? Nossa, Mô Fabiano, também já colocando um joinha aqui, né, Mô Fabiano? Sexta semana da campanha, exatamente Nós estamos na sexta semana da campanha A campanha, irmão, está dando o que falar, viu, Môncio? Muito forte Môncio sobre cura, libertação Até mesmo milagres estão acontecendo nessa campanha Coisa incrível, né? Quando eu termino aqui O que a gente faz com o azeite E o resultado na hora O azeite vira Ele incendeia Ele incendeia O que a gente tem que apresentar em oração Que tremendo, Môncio Que tremendo Eu aproveito e apresento as pessoas, né? Familiar Mãos Nós vamos começar agora com? Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado Seja em seu nome Venha a nós A gente tem tentação Mas livra do mal Pois é o reino É o poder E a glória Para todo o sempre Amém Que Deus seja eternamente louvado Olha, também está aqui Um assino da irmã Adriana Amaral Que está conosco hoje Também está aqui na live Né, irmã? Está assinando, né? Fabiana está aqui A mãe de Fabiana Uma Fátima Uma Mário Todos aqui, irmãos E está aqui já na live Participando da live também Inclusive estou colocando Todos da live aqui Nas correntes de oração de milagre Amém? Glória a Deus Todos da live A gente está apresentando Pessoa que não tem condições De estar conosco Né, irmãos? A gente está colocando também Está aqui na sua irmã Lúcia Maria de Pinda Forte abraço aí A nossa irmã Guerreira também Assinando para nós Forte abraço a todos os irmãos Irmãos Nesse momento Eu vou virar para os bastidores E vocês vão ver A santa palavra que eu abri pela fé hoje O que saiu Né, irmãos? Vou virar para os bastidores Nesse momento Vamos lá Olha, daqui da pavel Mão Fabiano A mãe Adriana ali E a mãe Fátima Lá perto da porta Né, irmãos? Aqui está o Mário Como sempre Né, irmãos? Está com outra brusa Você é a brusa de guerra Viu, irmãos? A brusa de guerra Ele está com outra brusa Porque hoje Chegou Foi lavar a sopa Falei Tira a brusa Para lavar, né? Vamos ficar com a mesma brusa Acontece, né, irmãos? Acontece Olha o meu dedo Que estava tampando aqui Irmãos, nós vamos agora La Palavra de Dios A Palavra Fabiano Jó 42, né? Fabiano Olha o que saiu hoje, irmãos Salmos 23, verso 4 É forte É forte É forte Salmos 23, verso 4 Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Irmãos Essa palavra que eu abri pela fé E caiu exatamente nessa Né, Deus? Tocou forte nesse versículo Não temas você, varão e varô Não sei o que você está passando Mas ainda que você passe pelo vale Da sombra da morte O Senhor é contigo O Senhor é que livre E que guarde todo o mal Deus está na frente É Ele que quebra as correntes É Ele que ministra a cura A libertação E Ele é a solução De todas as coisas Amém? Amém Mão, neste momento Vamos aqui nos três versículos Vamos nos três versículos Da palavra Vamos lá? É Ele? É Não é a Mãe Fátima Não é a Mãe Fátima A Mãe Fátima estava Estava Estes dias melhorou, não é a Mãe Fátima? Estava com gripe? Nossa, eu fiquei ruim com a gripe E o Fabiano está rouco, não é, Fabiano? É Os acusquei bem ruim Mas continuei comendo bem O Fabiano está rouco Pegou gripe também, Fabiano? É, onde ele estava ruim Também pegou, Fabiano A Mãe Fátima que pegou Está melhorando as palavras Tem três aqui Tem que dar mensagem, não é, Mãe Fátima? Isso aí é o três É o três Tchau, Patrônio Olha lá, deu uma saudação Vocês estão sendo vistos, irmão No Brasil exterior, sabia? É Vocês estão sendo vistos E eu salvo permanente As lives, sabia? Eu não deixo temporária, não Eu salvo ela permanente O pessoal pode passar um, dois, três, dez Lá contusando pra frente Sempre vai ver vocês Sempre vai ver vocês Aqui através E eu sempre Está muita gente orando A favor da nossa live Viu, Mãos? Estão milhares de pessoas Orando Então o senhor também Está visitando Mãos, olha Saiu aqui as mensagens Vamos ver Duas azuis e uma branquinha Vamos aqui primeiro Duas azuis Oséias, capítulo 6, versículo 1 Palavra difícil disso aí Oséias Ah, nossa Cida Pereira Louvado seja Amém Abenção Nossa Cida Pereira O seu marinha de pinda Os demais Irmãos que estão entrando Vamos colocar todos em orações Olha Oséias, capítulo 6, versículo 1 Vamos ver Vinde E tornemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos sarará Pesa ferida Mas a ligará Que tremendo, Mãos Oséias, capítulo 6, versículo 1 É inédito Vinde E tornemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos sarará Fez a ferida Mas a ligará Deus sara Deus que nós servimos Deus que sara Que liberta Que possamos estar totalmente confiantes Né, Mãos Que a nossa vitória Está nas mãos de Deus Amém Amém Vamos para o segundo aqui Que está em Romanos Capítulo 12, versículo 21 Será que eu estou achando interessante Aqui do Romano 12, 21 12, 21 É como se fosse o 12 Invertido, né Ó 12, 21 Vira o 21 Fica 12 Vira o 21 Você vê 21 Se você virar com o 1 na frente Fica 12 Romano 12, 21 Diz aqui Não te deixe vencer do mal Mas vença o mal com o bem Amém Romano, capítulo 12, versículo 21 Vamos vencer o mal com o bem Né, Mãos Você já viu o que o Senhor vai fazer Entregue na mão de Deus Vamos para o terceiro e último Salmo 119, verso 1 Diz Bem-aventurados que trilham caminhos retos E andam na lei do Senhor Amém As mensagens aqui estão falando algo, Mãos A gente vê que é algo Como se fosse um leque Salmo 119, verso 1 Bem-aventurados que trilham caminhos retos E andam na lei do Senhor Porque o Senhor, Mãos Olha, com certeza Ele vai virar Ele vai virar Ele vai sarar Ele vai curar E Ele vai surpreender muitas pessoas Nosso Deus Vai surpreender, Mãos Te prepara Glória a Deus Mãos, vamos aqui para os mistérios de hoje Nessa segunda-feira Hoje, segunda-feira de cura divina Para o Brasil exterior Nós estamos na sexta semana da campanha Unção de milagres Hoje é dia de nove de agosto de dois mil e vinte e um E amanhã é o aniversário da minha irmã Aniversário da irmã do Fabiano Parabéns, né, Mãos? A irmã do Fabiano Fazer aniversário amanhã Né, Mãos? Ó, Santa Sé especial, sexta-feira, treze Ah, sexta-treze? E em agosto ainda, no meio de agosto Eu falo lá que o mês de agosto É um mês meio místico Né, um mês que tem uma matemática Com a lua Com certas dimensões Né, Mãos? Então é um mês meio místico Que tem uma matemática O mês de agosto E justamente sexta-feira, treze de agosto Vai ser a ceia E vai dar o que falar Porque vai ter muitos sinais Amém? Mãos, nós vamos agora para o primeiro mistério Em você O Senhor conhece os seus pensamentos Mais profundos E conhece o seu coração Repetindo, irmão Que hoje está um movimento nessa avenida Vou repetir Por isso mesmo que eu passo duas vezes Porque eu conheço essa avenida Em você O Senhor conhece os seus pensamentos Mais profundos E conhece o seu coração Você está falando com cada um Você que está sentindo O Senhor está falando com você O Senhor conhece ali O que você está pensando O além dos seus pensamentos Fica lá no seu interior O profundo dos seus pensamentos Deus conhece tudo Vamos para o 2 O Senhor conhece as suas dificuldades E tudo aquilo Que você precisa Amém? Glória a Deus O Senhor conhece as suas dificuldades E tudo aquilo que você precisa Amém? Amém? Hoje o Senhor está trabalhando no profundo O Senhor conhece E sabe o que você está precisando E o Senhor fala nesta noite E pede o que queres O que você necessita O que você precisa O que o seu coração A sua mente O que a sua mão seia Amém? Peça para o Senhor Peça Que hoje o Senhor está trabalhando Vamos para o 3 Existem coisas que você quer fazer Mas não está conseguindo Olha só onde está chegando Existem coisas que você quer fazer Mas não está conseguindo Você quer fazer Você tem lutado Você tem buscado Você tem feito a sua parte Você tem se esforçado Mas hoje o Senhor fala contigo Esforça-te Que eu te ajudarei Amém? Glória a Deus Ao Senhor que vai trabalhar nessa causa Amém? Glória a Deus Vamos para o 4 O Senhor vai te dar sabedoria E vai te capacitar A chegar lá Amém? O Senhor vai te dar sabedoria E vai te capacitar A chegar lá Você vai chegar Onde você pretende Você não está sabendo como Que maneira Mas o Senhor vai dar uma sabedoria Vai te dar um entendimento Para você chegar Em certa situação Que você precisa E necessita Amém? Vamos para o 5 Não desanima não Ainda não é o fim Você vai se surpreender Glória a Deus Repetindo aqui Não desanima não Ainda não é o fim E você vai se surpreender Você vai se surpreender Pelo que o Senhor vai fazer Na sua causa Porque o Senhor sabe Que você está passando Que você vem Pensando por esses dias A sua necessidade O Senhor vai ajudar Glória a Deus Vamos para o 6 Fizeram um trabalho Para você não ir para a frente Na sua vida particular Olha só Para você ver O que está acontecendo Fizeram um trabalho Para você não ir para a frente Na sua vida particular Na sua vida privada Particular Só sua Fizeram algo Mexeram os pauzinhos Algo foi feito lá Para tentar te prejudicar Mas saiba que hoje O Senhor está Desmarrando esse nó Louvado seja o nome Do Senhor Glória a Deus Tem mais E tem mais É o 7 Hoje o Senhor Está desmanchando Todo o trabalho Que foi feito Para você não ir Para a frente Mãos É muito forte Viu Mãos É muito forte Porque hoje O Senhor está Desmanchando Todo o trabalho Que foi feito Para você não ir Para a frente Foi feito algo Na sua vida Para te atrapalhar Para mexer na sua vida E na sua casa Mas hoje o Senhor Está quebrando E desmanchando Louvado seja o nome Do Senhor Amém? Amém Próximo? Oi A partir de agora Você está livre De todo o mal E vai ter Muitas vitórias Louvado seja o nome Do Senhor É de arrepiar É de arrepiar Oh glória Olha que forte Vou repetir Mãos A partir de agora Você está livre De todo o mal E vai ter Muitas vitórias Mãos Está sendo tão presente E forte Isso Mãos Que é de arrepiar Mãos Que é forte mesmo Glória a Deus O que o Senhor Está fazendo É forte Glória a Deus Próximo Nove Hoje é nove Ah é Hoje é nove Né Mãos Hoje é nove Vamos ver O que é o nove Vamos lá Todos Que quiseram ver Você andando para trás Vão ver você indo para frente Oh Deus vivo Todos que quiseram ver você Andando para trás Vão te ver andando para frente É Estão tentando Empurrar lá para trás Estão tentando te prejudicar Mas deixa Porque o Senhor está agindo nesta noite E você vai andar para frente Porque o Senhor vai te guiar Glória a Deus Próximo Dez Está chegando surpresas De coisa que você nem imagina Glória a Deus Glória a Deus É forte Não é muito forte nesta noite Vamos lá Está chegando surpresas De coisa que você nem imagina Já valeu a noite Já valeu a noite Já valeu a noite Porque hoje está muito profundo A gente sinta Um algo Um aquecimento celestial Aqui nesta noite Eu vou repetir o dez Que está forte Está chegando surpresas De coisa que você nem imagina É forte irmão Vamos para o onze Vamos lá Alguém inesperado Vai te procurar Para falar com você Olha só Alguém inesperado Vai te procurar Para falar com você Agora não sei que parte Que área Que situação Mas alguém inesperado Vai chegar Para falar Para algo ser resolvido Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Glória Vamos para o doze Para você Para você em especial Que às vezes anda triste No seu quarto E fica pensativo Repetindo Para você em especial Que às vezes É Que às vezes anda triste No seu quarto E fica pensativo Às vezes Você está no seu quarto Fica triste Pensativo Nas situações Em dificuldades Certas coisas Mas o senhor Conhece os seus pensamentos Glória a Deus Próximo É o treze Agora é o treze Você pede Uma resposta Para Deus Aguarde E você saberá Glória a Deus Repetindo Você pede Uma resposta Para Deus Aguarde E você saberá Mãos Tem surpresa Tem algo aí Que o senhor Vai desvendar Você está pedindo A resposta Já está chegando Essa resposta Glória a Deus Louvado seja o nome Do senhor Oh glória Amém Cada um Pega a sua porção Nessa noite Glória a Deus Que hoje está sendo Muito forte Essa segunda-feira Deus abençoe também Aqui nós Uma creusa Bregolim Um nome diferente Sobrenome Creusa Bregolim Está me acenando Só abraça E ele irá Vamos para o próximo Quatorze Para os ímpios E ateus A morte É o fim Para nunca mais Ver de novo Repetindo Para os ímpios E ateus A morte É o fim Para nunca mais Ver de novo Isso É para os ímpios E a pessoa ateu Que acha que morreu Acabou Nunca mais vai ver Como se fosse Inseto Nunca mais vai ver Acabou Mas olha a diferença O próximo aqui O quinze Mas Para os cristãos Não existe morte E sim A troca do corpo Para a vida eterna Que lindo irmãos Mas para os cristãos Não existe morte E sim A troca do corpo Para a vida eterna Troca o corpo Ali irmãos Pela uma medalha Pela um troféu A vida eterna Com o Senhor Um lugar maravilhoso Né irmãos Um lugar Ali eterno Com Deus Porque aqui É só uma passagem Próximo De seis A carne Vai para o pó E o espírito Vai para a glória Louvado seja o nome do Senhor A carne vai para o pó O espírito vai para a glória É bíblico A carne vai para o pó Mas o espírito Continua Uma vida espiritual Com o Senhor Continua irmãos E tem mais A gente está profundo demais Próximo Dezessete Vamos para o dezessete Onde É Onde Continuação Onde a glória de Deus É o nosso sol E o amor de Deus É a nossa alegria É na eternidade irmãos Sabia como é lá a eternidade Onde a glória de Deus É o nosso sol E o amor de Deus É a nossa alegria irmãos O amor de Deus Em abundância Né No mundo espiritual Ali o nosso sol É a glória de Deus Não é necessário Do sol como nós temos aqui irmãos No nosso sistema solar Lá o nosso sol Será a glória de Deus Que coisa linda irmãos Imagine irmãos Próximo Dezoito Onde as ruas São de ouro e cristal E até as plantações Louvam ao Senhor Que coisa linda Onde as ruas É de ouro e cristal E até as plantações Louvam ao Senhor Sabia que as plantas As flores As plantas Louvam ao Senhor Ela canta Ela É algo mágico Esplêndido A eternidade irmãos É um lugar muito lindo Próximo Dezenove Ah não É o dezoito agora O dezessete Foi onde a glória de Deus É o nosso sol Dezoito Onde as ruas É de ouro e cristal E até as plantações Louvam a Deus Ah já passou mesmo Vai ver que era pra repetir Né irmãos Vai ver que era pra repetir Era pra repetir Viu irmãos Glória a Deus Porque é tão lindo Que a gente pode repetir A noite inteira Que Oh Senhor Vamos para o dezenove Onde os rios São de água viva E os nossos veículos É a velocidade Dos nossos corpos gloriosos Os nossos veículos São nós mesmo Olha só Onde os rios São de água viva E os nossos veículos É a velocidade Dos nossos corpos gloriosos Sabia que nós vamos ter uma velocidade Nós vamos poder flutuar Voar Numa velocidade do som Né Não vamos precisar Como aqui na terra De veículo Não Nós é o seu veículo Numa velocidade mágica Próximo E vinte Vinte Moraremos em mansões celestiais Construídas com pedras preciosas Junto com os de nossas famílias Que já foram Né irmãos E o que irão Ó Moraremos em mansões celestiais Construídas com pedras preciosas Junto com os de nossa família Os que foram Quando nós estaremos lá Juntamente Que a família fica junto A família fica reunida Eternamente com Deus Próximo Vinte e um Novidades Para alguém que está precisando E aguardando Um aumento De salário Olha só Dinheiro Ó Novidade para alguém que está precisando E aguardando um aumento De salário Muitas vezes que você tem ali Não está sendo Não está tendo condições A caristia As dificuldades As coisas subindo E muitas vezes aquilo lá Não está dando O seu padrão de vida Então aí Novidade nessa parte De dinheiro De salário Próximo Dois Dois Não se preocupe tanto Pelo dinheiro Que você está aguardando Deus fará justiça Aqui ó Não se preocupe tanto Pelo dinheiro Que você está aguardando Deus fará justiça Operando Deus Na de império Irmãos Algo sobre dinheiro Está passando uma prova Nessa parte O senhor já está tomando Aliás rédea Próximo 23 Alguém que trabalha longe Em local perigoso Será transferido para perto Olha só Alguém que trabalha longe Em local perigoso Será transferido para perto Eu não sei Quem é Mas quando acontecer Vocês vão lembrar Longe e perigoso Vai vir para perto Próximo 24 Você que pensou Que Deus esqueceu De você E ficou triste Por esses dias Olha só Você que pensou Que Deus esqueceu De você E ficou triste Por esses dias Você pensou Né irmão Devido a situação Que você se encontra Que você tem orado Você tem pedido Você tem buscado E certa situação Ali mal resolvida Né As coisas você vê Que não resolve Certa situação Na sua casa Na sua causa Será que o senhor Está me ouvindo Será que ele se esqueceu De mim Te prepara Próximo 25 Saiba De que Deus De que Deus nunca Esqueceu De você E ele nunca Vai desistir De você Repetindo Saiba De que Deus Nunca esqueceu De você E ele nunca Vai desistir De você Se não vai desistir Vai tomar Ali a situação Do que você Está passando Na sua casa Na sua vida Ele vai tomar A frente Vai arrumar Vai pôr os pingos No i Glória a Deus Próximo 26 Nunca se sinta Rejeitado Ou excluído Você é uma pessoa Muito Querida por Deus Amém Nunca se sinta Rejeitado Ou excluído Você é uma pessoa Muito querida Muito querida por Deus Seja você varão Seja você varoa Jamais se sinta ali Deixado para trás Porque o Senhor Tem algo importante Com você Vamos para o 27 Vai aprofundar agora Olha só Parece um cometa O 27 Já virou até uma pista De corrida Vamos lá O 27 Mês de agosto Tem risco De pessoas Com problemas mentais Surtarem A toa Porque esse mês de agosto Tem algo místico Sim Vocês vão entender O porquê depois Mês de agosto Tem o risco De pessoas Com problemas mentais Surtarem a toa Não sabem Como falar Problemas mentais Problemas neurológicas Essas coisas Né irmãos Então A pessoa surtar Pode ser qualquer coisa Né Mas olha só O próximo 28 Mas Quando estamos protegidos Pela graça do Senhor O mal cai por terra Simples assim Repetindo Mas quando estamos protegidos Pela graça do Senhor O mal cai por terra Não temas Os levantes na sua vida Né As afrontas Desafor E palavras Contrárias Porque o Senhor É um Deus Que ele garante Né A nossa vitória E vai fazer reboliço Na nossa vida Amém Próximo 29 Pare de reclamar Pelo pouco que tem Agradeça no pouco E o Senhor Te colocará no muito Isso é pra cada um de nós Mãos Pare de reclamar Pelo pouco que tem Agradeça no pouco E o Senhor Te colocará no muito É agradecendo O pouco que tem na mesa Na nossa casa Que o Senhor vai colocando Mãos O Senhor multiplica É uma coisa mágica Próximo É o 30 É o último Que peninha Mãos É o último Hoje O Senhor está curando Algo interior Uma cura interior Da alma Olha só Hoje o Senhor está curando Algo interior Uma cura interior Da alma É algo que está lá Mãos Lá dentro É de alma O Senhor está curando Mãos Cura interior O Senhor está trabalhando Hoje Está libertando Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Dentro do horário Sem olhar a hora Porque quando eu faço A live Com o celular No horizontal Não dá para ver a hora Aí quando eu faço Quando eu faço No vertical Dá para ver em cima Mas no horizontal Que é o melhor Abre mais a tela Não dá para ver o horário Então eu faço Pela fé Que exatamente Cair certinho Né Vamos virar para o Pai Nosso Vamos virar aqui Para o Pai Nosso Vamos lá Vamos lá Para o Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja teu nome Venha a nós Ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa Nossa defensa Assim como Nós perdoamos A quem tem nos ofendido Não nos deixe Que é intentação Mas livra do mal Pois teu reino É o poder E a glória Para todo o tempo Amém Amém Que Deus seja eternamente louvado Forte abraço Que volta a quarta-feira Do milagre E sexta-feira Uma super 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 Seja especial De sexta-feira a treze Vai dar o que falar Grande vitória Grande bênção a todos Estarei orando por todos Né moço Se eu não vi alguém O moço me perdoe Tá moço Shalom Adonai Forte abraço Para os irmãos Amém